O vídeo de hoje é sobre os recentes casos de avistamentos de objetos não identificados no céu do Brasil e em outras partes da América Latina. Seria algo realmente desconhecido ou satélites? O que podemos concluir de acordo com o comportamento desses objetos? Esse roteiro é baseado em matérias sobre o assunto, vídeos e registros compartilhados nas redes sociais. Desde já pedimos o seu like, que você deixe um comentário, comente se já conhecia essa história, se sabe mais detalhes que eu acabei não comentando aqui, e pode sugerir também novos temas para trazermos ao canal. Assim, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você, verifique também a possibilidade de se tornar membro. Hoje vamos falar da Onda de OVNIS de Novembro de 2022. No início de novembro, um vídeo de pilotos de duas companhias aéreas afirmando terem visto objetos não identificados nos céus de Santa Catarina, provocou um alvoroço nas redes sociais. Mas esses avistamentos não foram presenciados somente pelos pilotos, diversos moradores filmaram objetos estranhos nos céus e uma torre de observação meteorológica também gravou esse fenômeno. Porém, essa onda de avistamentos teve início, na verdade, antes disso, no sábado 22 de outubro de 2022. Algumas pessoas e matérias citam que foi em 2 de novembro, outras 5 de novembro, mas o vídeo original foi registrado dia 22 de outubro e divulgado pela câmera aeroporto Salgado do Filho quando o piloto do voo comercial 4517 da Azul entrou em contato com a torre de comando por volta das 22h30, perguntando se havia algum relato de algo sobrevoando o sul da cidade. Segundo ele, variava entre uma a três luzes azuladas que brilhavam e piscavam no céu de uma forma incomum, ele até mesmo compara a ser um farol de uma aeronave fazendo manobras no ar. A atendente, por sua vez, nega que haja qualquer coisa na localização informada. Mas cerca de 25 minutos depois, o piloto voltou a ligar novamente, reportando que ainda estava vendo as luzes e que dessa vez o brilho era mais forte e que elas cruzavam o céu próximo a Lagoa dos Patos e faziam movimentos aleatórios. E nesse momento você vai ouvir esses áudios. A gente voltou a agitar apenas por enquanto agora novamente uma luz, ela passou de praticamente de 12h para 11h, a posição agora em relação a nós é como se fosse sobre a Lagoa e agora já começa a ficar um pouco mais difícil de agitar. No dia 4 de novembro de 2022, pelo menos sete outros pilotos de companhias aéreas diferentes como Azul, Latam e Gol relataram terem visto pelo menos três luzes fora do normal que piscavam e faziam movimentos horizontais e verticais que não eram comuns. Esse vídeo também foi liberado para o público, mas a comunicação é toda feita em código, o que não é muito fácil de compreender. Um desses pilotos era o voo da Azul 4248, que ao entrar em contato com a torre de comando de 12h e 10h, informou que havia uma luz que passou por ele fazendo um movimento muito rápido horizontal da direita para a esquerda, uma segunda luz fazendo um movimento vertical de cima para baixo e durante essa conversa ele informa que uma terceira luz passou da direita para a esquerda novamente. Ele então recebe a informação de que não havia nada do radar e que pela localização seria na região da Lagoa dos Patos, a mesma região do avistamento do dia 22 de outubro. O piloto volta a informar que estava vendo essas luzes desde próximo ao aeroporto Santos Dumont e que agora chegou mais perto e era mais visível. ao mesmo tempo ele relatou outra luz que passou novamente por ele fazendo o movimento da direita para a esquerda e estava em ascensão, ou seja, a luz estava subindo. Azul 4248? Azul 4248 na sua escuta. O paciente dos repórteres 4248, correto? A sua luz aí desde o nivelamento lá do Rio de Janeiro e movimentos aqui na posição de 11h da direita para a esquerda, apareceu mais uma vez agora uma luz da direita para a esquerda, movimento horizontal e agora uma segunda mais acima da esquerda para a direita e acabou de passar mais uma agora da direita para a esquerda, preso diferente, preso, nível diferente. A gente 11h então fica na vertical da Lagoa dos Patos, estou ciente, não tem tráfico conhecido do controle a reportar. O voo 2034 da Gol relatou inclusive que as luzes eram muito estranhas e que elas se dividiam em duas. Nesse mesmo dia, dois voos da Azul, dois da Gol e mais dois da Latam também informaram a torre de comando terem avistado essas mesmas luzes, fazendo diversos movimentos estranhos. É interessante lembrar também que essa região comentada, a Lagoa dos Patos, já foi tema de um outro vídeo sobre avistamentos de OVNIs acontecido em 1996, é o chamado caso Haroldo Westendorff, que é um empresário e piloto de formação comercial privada, nós temos o vídeo completo com essa história aqui no canal. Voltando aos avistamentos recentes, no dia 5 de novembro de 2022, os voos voltaram novamente a serem relatados, dessa vez pelo piloto do voo 3406 da Latam, por volta das 23h ele entra em contato com a torre de comando perguntando se havia alguma aeronave nas proximidades ao sul de Porto Alegre, segundo ele, as luzes variavam entre uma, duas ou três e que estavam piscando com bastante intensidade. A atendente informa que não havia o reporte de nenhum objeto no local e também não tinha nada visível no radar. controle é o TAM 3406, possível. Gentileza, só por curiosidade, tem algum, alguma reporte de algum objeto no nosso imposto de 10 para 11 horas, praticamente sobre o Otoneg, um pouquinho ao sul? Não recebemos nenhum reporte. Algumas luzes, boas vezes elas apagam e acendem, às vezes são uma, às vezes duas ou três. Para repassar a informação, TAM 3406. Reformamos para o centro anteriormente, antes da descida, e eles nos reportaram que já teve reporte de pontos que estava no mesmo local. Bonne Como as bilhas elas não são bem altas, agora tem uma, por exemplo, bem sobre Porto Alegre. Tem forte, elas apagam, e acendem agora com mais intensidade. Cerca de 5 minutos depois, o piloto informou que ainda estava avistando as luzes e que estava bem ao sul de Porto Alegre, sentido Argentina, e que agora elas estavam se cruzando no céu. A atendente informa que o pessoal da torre de comando também conseguia ver essas luzes, mas que elas estavam paradas e não iriam interferir no pouso da aeronave. 3406, só por informação, a gente ainda continua avistando as luzes, agora de uma outra perspectiva, ela está bem ao sul de Porto Alegre, bem ao sul, sentido Argentina, sentido sul do estado, e as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. Intrigados com o que estava acontecendo e sabendo os outros relatos das noites anteriores, a atendente decide contatar o voo 4657 da Azul, que estava bem próximo da região. O piloto informou que estava vendo as luzes sim, e que não relatou antes porque tinha medo de ser taxado como louco. Segundo ele, eram três luzes que giravam em espiral e ele as estava vendo desde confins, as luzes piscavam bem forte e faziam movimentos estranhos enquanto piscavam. Ele também informou que elas estavam acima do nível 380, que seria 38 mil pés de altura, mais alto que a própria aeronave, e que ele tinha a sensação de ser seguido por elas. O azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Mas dessa vez, a câmera que fica em cima dos prédios de Guaíba foi capaz de gravar esses objetos estranhos, por volta das 23 e 22, é possível ver um objeto que aparece no canto direito da imagem, piscando e que misteriosamente acaba desaparecendo. Cinco minutos depois, outros objetos misteriosos e brilhantes aparecem no meio da imagem, piscando e desaparecendo da mesma maneira. Mais uma vez, três minutos depois, e ao longo da noite mais de 40 objetos foram avistados em um intervalo de uma hora por essa mesma câmera que fica próxima ao aeroporto Salgado Filho. Algumas vezes foi possível avistar duas ou três luzes ao mesmo tempo, todos esses avistamentos foram filmados e estão disponíveis no canal aeroporto salgado filho BR amigos na íntegra. Quando foi no dia 8 de novembro, outros avistamentos foram relatados por seis outros voos, quatro da Gol, um da Latam e um da Azul. Todos relatam o mesmo avistamento, mas nesses relatos o áudio é um pouco ruim. E no dia 9 de novembro, outros seis voos voltaram a relatar avistamento de luzes estranhas no céu, na mesma região de Porto Alegre. E dessa vez, o voo da Azul 4407 afirmou que avistou quatro luzes brilhantes. Afirma, os senhores conseguem ver as luzes do sul-oeste? Negativo. Nós avistamos quatro luzes durante toda a aproximação do sul-oeste de Porto Alegre. Em 14 de novembro, novos relatos foram confirmados pela torre de comando e por mais quatro pilotos que estavam na área, foram vistas pelo menos três luzes fazendo cortes verticais e horizontais no céu. A ligação gravada referente a esses avistamentos também tem o áudio bastante ruim. Curiosamente, no amanhecer do dia 16 de novembro, uma quarta-feira, um ponto luminoso foi possível ser visto piscando no céu, ao mesmo tempo em que um outro objeto passa ao lado. O estranho ou curioso é que, simultaneamente, na hora em que os objetos eram avistados, um agroglifo foi encontrado em Ipoaçu, Santa Catarina. Um morador chamado Sérgio Girotto, de 62 anos, alega que ao acordar, no dia 9 de novembro, se deparou com uma imagem feita de círculos e triângulos em sua plantação. Ele também afirmou que não ouviu nada de estranho durante a noite, nem ruídos e nem luzes. Logo, esse caso foi vinculado às estranhas aparições que estavam sendo relatadas pelos pilotos. Porém, esses avistamentos não ficaram retidos somente aos pilotos. Alguns moradores de Rio Grande do Sul também filmaram objetos estranhos, relataram avistamentos de objetos não identificados, alguns foram parar em redes sociais e, junto com todas as notícias que já estavam surgindo na mídia, causaram alvoroço e medo em algumas pessoas. O vídeo a seguir, por exemplo, é dito que é de um morador de Porto Alegre que gravou um objeto um tanto quanto estranho sobrevoando a região dos lagos no dia 6 de novembro. 10 de novembro, entre as 23 e 23 e 30. Dois voos confirmaram avistamentos de luzes estranhas nos céus, próximo da cidade de Xolixuel, no Rio Negro, na Argentina. De acordo com o que foi relatado à torre de comando, eles avistaram objetos que iam para cima e para baixo e que piscavam muito. Eles, inclusive, comparam o avistamento com o caso mais famoso da Patagônia, o caso Bariloche. Entretanto, no dia 11 de novembro, três especialistas, astrônomos e membros da Sociedade Astronômica Brasileira e da Rede Brasileira de Observação de Meteoros afirmaram em uma transmissão ao vivo, que essas luzes avistadas na última semana eram simplesmente satélites da Starlink. Marcelo Zurita, presidente da Associação Paraibana de Astronomia e membro da SAB, Carlos Jung, professor e chefe do Observatório Espacial Heller Jung e Gabriel Zapparoli, astrofotógrafo e membro da Rede Brasileira de Observação de Meteoros, analisaram os vídeos e cruzaram informações dos observatórios. A constatação dos três é que nenhum dos vídeos compartilhados nas redes sociais ou cedidos a eles por meio dos que gravaram, se trata de um objeto não identificado, vindo de um outro planeta, e sim de luzes refletidas por satélites que orbitam o local no momento em que o sol atinge a parte brilhosa do objeto, seriam satélites chamados Starlinks da nova geração lançados há pouco tempo, segundo eles esses novos modelos podem refletir muito mais a luz solar. Mesmo assim essa explicação não comenta porque claramente os pilotos informaram que as luzes faziam movimentos em espiral, se cruzavam no céu e às vezes ficavam paradas outras, além de se dividirem em duas. Ainda há a questão de que todos os casos foram relatados para a FAB, a Força Aérea Brasileira, que comunicou que todos os pilotos são treinados para conseguir distinguir tudo o que está ao seu redor. Eles também descartam a probabilidade de ser drones, helicópteros, balões, aves e outros objetos conhecidos até o momento. De qualquer modo o caso ainda é investigado e cabe a nós ficar de olho nos novos vídeos para saber se nos próximos dias novos avistamentos serão relatados. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito, obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.